O uso de medicamentos para emagrecer caiu no gosto da população devido ao desejo de resultados rápidos. As pessoas estão recorrendo a esse recurso, que precisa estar acompanhado de orientação médica, mas nem sempre é assim, não é verdade? E existem muitos riscos do uso indiscriminado de medicamentos. Os detalhes nessa reportagem para você. Seja por saúde ou estética, muitos brasileiros buscam o emagrecimento. E apesar de já ter sido um tabu, o uso de medicamentos durante esse processo está a cada dia mais comum. Mas será que traz riscos? Ou é benéfico para a saúde desses pacientes? Qualquer paciente que esteja acima do peso e que tenha doenças que podem melhorar com a perda, como por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, mas também estetose hepática, que é gordura no fígado, problemas de coluna, problemas nos joelhos, artrose. Qualquer situação em que a perda de peso pode gerar melhora de complicações, seria uma boa indicação se o paciente for apto ao seu uso do remédio. O acompanhamento profissional é necessário quando se fala em uso de medicamentos, especialmente para que o paciente não tenha problemas futuramente. Esse é um remédio que infelizmente está sendo usado de forma indiscriminada, às vezes sendo usado porque a amiga está usando, porque alguém na academia indicou. E não é um remédio seguro para todo mundo. Ele tem risco de efeitos colaterais. Por exemplo, um paciente que tem um antecedente de cálculo na vesícula, que tem um antecedente de pancreatite, pode precipitar uma crise no uso da medicação. Alguns pacientes podem ter vômitos importantes com a medicação, então não é todo mundo que deve usar de cara. Qualquer medicação, o ideal é que seja feita uma avaliação médica adequada. Nem sempre apenas a mudança de hábitos é suficiente para o emagrecimento, principalmente para quem tem doenças que dificultam esse processo. Esse é o caso da Caroline Lima. Ela, após o parto, teve sobrepeso. E mesmo com a academia e as mudanças alimentares, não conseguiu voltar ao peso anterior. Eu fiz a busca de um profissional para me acompanhar nesse uso da medicação. E os resultados foram incríveis. Eu usei por três meses e perdi nove quilos de gordura. E nessa perca de gordura, juntamente com isso, eu também ganhei massa muscular. Os efeitos colaterais durante o uso, eu sentia muita náusea. Eu sentia muita náusea. Muito enjoo. Às vezes eu sentia fraqueza. Mas busquei fazer as minhas alimentações, mesmo assim, conforme foi prescrito. Mas, claro, que não dá para descuidar da alimentação, até mesmo para evitar o efeito rebote após a suspensão do remédio. Se você se mantém fazendo uso desse medicamento e está conseguindo se manter em uma dieta adequada, você tem menos efeito colateral, você também tem uma estratégia que vai garantir que você tenha menos efeito rebote, e você tenha uma estratégia que vai garantir uma saúde durante esse processo, para que essa perca seja gradual e segura. Essa história do efeito rebote é muito comum com isso. Tem pacientes que têm um bom resultado no primeiro, no segundo mês e resolvem parar. O corpo se defende dessa perda. O corpo tende a tentar recuperar esse peso. Então, muitos pacientes, na hora que param, sem orientação médica, tendem a rapidinho voltar a ganhar o peso inteiro. Tá aí a informação para você. Essa reportagem também vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado? É prestação de serviço, muito cuidado com esse uso de medicamentos para emagrecer, combinado?